Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, nos 60 minutos de hoje, no começo 12 minutos e 10 segundos, 4.5, mantendo uma velocidade de 4.5, quase um quilômetro, quase um quilômetro, 98 metros, chegando quase no quilômetro. Estou aqui na esteira novamente. Amanhã eu vou me pesar, mas eu tô ainda no grupo dos 60. Infelizmente eu tô no 60 ainda, um quilômetro agora. Infelizmente, apesar de todo esse sacrifício que eu tô fazendo, eu tô no grupo dos 60, tá difícil sair dos 60, realmente. Mas pra quem tava com 68, foi já uma conquista. Foi uma conquista. Bom, realmente, 8 quilos. Vamos seguir, tá difícil sair dos 60. 60. Mas já tá bom, tô melhorando. Tô seguindo. Tá difícil sair dos 60. A minha meta é 56. 56. Vai ficando difícil. Chega um momento que vai ficando mais difícil. E aí você tem que ser mais, um pouco mais radical. Vai chegar esse momento, tá? Já tá chegando. Quando vai chegando assim, pra entrar no grupo dos 50, vai ficando difícil. Mas eu vou chegar lá. Eu já estive muitas vezes nesse momento. O problema é segurar, tá? Chegar não é problema. O problema é segurar. Bom, eu venho aqui. Eu venho aqui pra esse momento de esteira. É um momento de reflexão. É muito estranho. É muito maluco, né? Assim, esse remake. Esse flashback. Né? Esse retorno. É bem maluco, realmente. Esse flashback que eu faço aqui. Porque é estranho fazer esse flashback, tá? E é muito estranho você encontrar pessoas da Priscila do passado, tá? Porque a Priscila de hoje é muito diferente da Priscila do passado, tá? A Priscila do Aikido. A Priscila do Aikido ficou, tá? É muito estranho. É muito estranho, tá? Realmente. Por isso que às vezes é difícil, às vezes, né? Quando eu encontro alguém do Aikido. Alguém que treinou, né? Com a Priscila. Do Aikido. Que é do passado. Não sou eu hoje, tá? É muito estranho, tá? É muito estranho. É muito estranho. É mais ou menos, é meio complicado. Porque além de não ser eu, é a minha persona social, tá? É muito estranho isso, tá? Eu tenho que ligar. Por isso que eu não conheço a pessoa. Não reconheço a pessoa, tá? Que foi mais ou menos o que eu reconheço. Quando é uma pessoa muito próxima, eu reconheço. Né? Quando é uma pessoa que eu tenho uma ligação, eu reconheço. Mas é estranho conversar com a pessoa, tá? É estranho. Quando é uma pessoa que eu gosto, né? Como acontece. Como aconteceu. Quando é uma pessoa que eu gosto do Aikido. É uma sensação estranha, né? Porque o Aikido, pra mim hoje, é incômodo pensar no Aikido hoje. Porque me traz lembranças ruins o Aikido, tá? Pra Priscila de hoje, o Aikido é incômodo. A Priscila de hoje não quer fazer Aikido. Eu sinto que eu não tenho vontade de fazer Aikido, tá? O Aikido tem a ver com a Priscila do passado, não com a Priscila de hoje. Eu não tenho vontade de fazer Aikido. É isso que eu quero dizer. É uma coisa muito estranha, tá? O Aikido é algo que eu quis fazer muito no passado. Mas é algo que está associado a coisas ruins, tá? Pra mim. Então, eu não tenho vontade de fazer. Porque ele vem com coisas ruins. Eu não tenho vontade de fazer Aikido. Hoje. Eu tenho receio de fazer Aikido e voltar. Aquelas coisas horríveis. Aqueles senseis, aquelas preparações, tá? Tá? Então, assim... Eu não quero mais aquilo, né? Na verdade, eu já me desliguei. Dessa história de faixa preta. Eu não quero isso pra mim mais, tá? Isso é uma escravidão. Negóis de faixa preta, de se filiar em federação Aikido. Eu não quero isso. Isso realmente está descartado pra mim. Eu não quero. Eu não quero me filiar a nenhuma federação. De nenhum março marcial. E eu não quero ser em faixa preta de nada. Isso é incompatível com a minha na natureza selvagem. Eu quero ser livre pra criticar as artes que eu quero, tá? É isso. Se eu me filiar em alguma coisa, for faixa preta de alguma coisa, eu vou ter rabo preso com alguma arte marcial. Eu não quero isso. Eu quero ser livre pra criticar. É isso. Tá? A minha liberdade não tem preço. Eu abro mão da faixa preta e da federação. Pra ser livre. Ah, então... Eu não quero ter pego mais nessa faixa preta. Pra mim tá fora. Eu não vou dar aula de nada. É, eu não quero isso pra mim. É incompatível fazer parte do universo marcial pra mim. Eu não tenho condições. Eu vou ficar brigando. Eu não quero esse desgaste pra mim. É, eu não quero ser parte do universo marcial. Eu vou ficar brigando com todo mundo. É muito afim. É muito afim. É muito machismo pra mim. Eu vou brigar com todo mundo. Não tem condições. Não tem condições de eu conviver. É num ambiente marcial. Tá? É um ambiente que eu não posso ter contato, convívio. Continuo. Então, Aikido é um... Realmente, eu não tenho vontade. Nem tenho vontade de voltar pra arte marcial, pra ser sincero. Tá bem difícil eu voltar. Tá muito difícil eu voltar. Não tenho vontade de voltar, não. Porque eu já sei como é que é, né? É treta. É treta eu na arte marcial. Só isso. É treta. É treta, tá? É uma questão de natureza, né? Eu não sou uma mulher planta e nem uma mulher pamonha, tá? Eu brinco mesmo. Eu brinco em grupos. Eu brinco de nojoso. É, não tem. Tem como, né? São homens muito machistas, né? Nas áreas marciais e na defesa pessoal. Vou brigar. Não tem como. Não tem como, né? Eu não sou uma mulher planta. E uma mulher submissa com as mulheres que estão no meu alimento. Mas eu não tenho defesa pessoal. Eu não sou diferente, tá? Então... Eu vou brigar. E é cansativo isso, né? Todos os grupos de jades com 6 que eu entrei, eu briguei. Todos. Todos os dojoso em que eu estive, eu briguei. Todos os professores que eu estive, eu briguei, tá? Então, assim, eu briguei com todos os meus amigos. Antigamente. Assim, eu tenho pouquíssimos amigos nas artes marciales. Então, é difícil. Eu vou brigar com todo mundo. Tá? Porque eu não tolero machismo, discriminação, homofobia. Preconceito eu não tolero. E eles são, né? Os praticantes de artes marciales e de defesa pessoal, eles são machistas. Não tem condições. Eu vou brigar com eles. Não tem como. Eu percebo machismo, eu vou brigar. Então, é muito difícil pra mim. É um ambiente que não dá pra mim anar a natureza selvagem, tá? Não tem condições pra conviver. É um ambiente de cima. Eu só não brigo quando eu fico um dia. Quando eu fico pouco. Se eu ficar pouco, eu não brigo. Tá? Mas eu tenho que ficar bem pouco. Seis meses é muito. Ficar no dojo de jeito nenhum. Não tem condições. Eu vou brigar. Se eu ficar seis meses no dojo, eu vou brigar. Três meses é muito. É muito. Eu não consigo ficar seis meses no dojo. Deus me livre. Eu não tenho estrutura mais pra isso. Eu não tenho estrutura pra isso mais. Então, não dá. Então, assim, é muito estranho, né? Eu não reconheço as pessoas do passado, tá? Assim, às vezes eu encontro só quando eu gosto muito da pessoa, né? Que nem esses dias eu encontrei uma pessoa que eu gosto. Dessa eu gosto, tá? É a única pessoa da equidão que eu gosto, essa pessoa. Aí sim, eu reconheci ele, conversei com ele, eu gosto dele. É a única. Eu reconheci ele. E aí era eu, tá? Mesmo. Porque quem ia pro dojo era minha persona social, não era eu. Agora, o C.C. Ricks Sabem Grosso foi muito louco. Eu não reconheci ele, porque não era eu que ia pro dojo, né? Quem ia pro dojo era minha persona social. Ele não teve... Nenhum contato comigo, tá? Ele teve contato com a minha persona social. Se ele tivesse contato comigo, a gente ia brigar. Muito mais. Óbvio. Ele não teve contato comigo, o C.C. Ricks Sabem Grosso. Ainda mais eu hoje, né? Ele teve contato com a minha persona social. É diferente, tá? Então, por isso que eu não reconheci ele. Eu não reconheci ele. Eu só reconheci ele, porque ele fez Aikido comigo. Aí, sim. Então, mas ele... Ele fez Aikido, né? Então, aí eu reconheci ele. Mas aí a Priscila, do passado veio, reconheceu ele. Fui eu, tá? Eu não senti nada. Eu, hoje, não senti nada. Pelo contrário, achei ele menor. Ele é bem menor que eu. Assim... Emocionalmente, ele é menor que eu. Em todos os sentidos emocionais, psicológicos. Ele é um homem fraco pra mim. Esse é o C.C. Ricks Sabem Grosso. Ele é muito fraco. Ele tem medo de mim. Então, ele tá querendo bem conversar comigo, né? Ele fica fazendo teatro. É ridículo. É muito infantil, né? Ele é muito infantil. É muito ridículo, né? O papel que ele faz é de palhaço. Continua sendo o mesmo palhaço. Em 2014, ele não evoluiu. Ele não evoluiu. Porque ele convive mesmo com mulheres que não são evoluídas como ele. Ele é pequeno. Apesar do tamanho dele, ele é pequeno. Ele é muito pequeno. Pra mim, principalmente. Então, é estranho a gente encontrar pessoas do Aikido. É muito estranho. É porque, a princípio de hoje, vendo aquelas pessoas do passado, eu olho pra aquelas pessoas e falo, Nossa! Por que que a princípio deu tanta importância pra essas pessoas? É assim, mais ou menos isso. Quando eu olho pra essas pessoas, se sente muito saboroso, se sente muito saboroso. É. Se sente, dando tanta importância pra essas pessoas, né? Ela deveria ter saído do Aikido e largado o mundo do Aikido. Porque é uma arte que não vale a pena. Que tá decadente, né? É uma arte que, infelizmente, tá morta. E tá morta porque tem pessoas incompetentes, né? No Aikido. E que não conseguem fazer com que a arte seja divulgada de uma maneira correta. As pessoas que estão no Aikido são incompetentes. Eu chego lá e vi. É por isso que a arte tá morta. Né? Então, acho que é isso que eu vejo hoje. E eu falo, Nossa! Por que que a Priscila, do passado, se preocupou com essas pessoas? Mas esse Henrique Flamengo é um bobo. Sobrando em cima do carro. Ele não consegue falar direito. Ele não tem civilidade suficiente pra conversar com uma pessoa, né? Civilizadamente. Sobe em cima do carro. Ele pendura em janela. Acho que foi isso. Exatamente isso que eu pensei quando eu vi ele fazendo aquelas coisas. E virei as costas e fui embora. Deixei ele com aquela cara lá de coitado de João Sem Braço. Eu vi ele com aquela cara de coitado, de triste. De triste. Eu vi a cara dele de triste. Acho que foi isso que eu pensei quando eu fui embora, né? Deixei ele lá. Eu pensei isso. Mas por que que a Priscila, do passado, esquentou tão a cabeça, esquentou tanta a cabeça que o Henrique Sobem Grosso, ele é um... Ele é um homem perdido. Dentro de si. É um homem que não consegue sair da armadilha que ele mesmo criou pra ele. Ele vai morrer assim, infelizmente. Ele não consegue evoluir. É muito triste, mas é verdade. Então, acho que foi isso. Eu acho que foi isso que a Priscila de hoje pensa quando vê essas pessoas do passado que fizeram a Priscila do passado perder tanto tempo. Cinco anos, né? brigando com o Henrique Sobem Grosso, que é um homem perdido. Completamente perdido. Coitado. Ele não consegue nem se encontrar na vida. Ele é muito perdido, né? Na verdade, ele não é... um homem mau. Ele é um homem perdido. Só isso. Ele não tem objetivo na vida, tá? Ele não é um homem... Ele é um homem sem valores. Sem budô. Sem ética. Tá, ele é um homem sem valores. Ele não teve isso na casa dele. Então, naturalmente, que ele é assim e sai por aí fazendo besteiras. Acho que é isso que a Priscila de hoje pensa quando vê essas pessoas. Vê sem ser rito, sem ser bonitos, sem ser java. Acho que hoje ela pensa assim por que a Priscila do passado perdeu tanto tempo com esses homens. Eles são fragmentados. Eles são coitados, né? Acho que eles precisam mais de compaixão mesmo do que de raiva. Acho que é isso. É desse jeito que eu vejo esses homens hoje, tá? Na verdade. Não tenho raiva deles. Eu olho pra eles com... com uma dúvida, né? Quem são esses homens, tá? Na verdade, eu nunca soube quem são esses homens, né? Se eles são ricos, são bem grosso, se eles são outros. Eu não sei quem são esses homens, né? Quem conviveu com eles foi a minha persona social, não fui eu. O que eu sei é que são homens muito perdidos e muito infelizes. E homens sem valores, óbvio. é isso. Eu acho que é isso que a Priscila de hoje pensa deles. Cada um escolhe a sua... Cada um escolhe como deseja viver, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu me libertei da raiva que eu tinha deles, tá? Isso foi bom. É, foi exatamente isso que eu vi que eu senti quando eu olhei para o Sr. Henrique sabe bem grosso, é verdade. Exatamente isso. Quando eu olhei para ele, ele era uma folha em branco para mim, tá? Eu olhei para ele e falei, quem é esse homem? Era a Priscila de hoje. Quem é esse homem? Eu não conseguia reconhecer. porque era a Priscila de hoje vendo ele hoje, né? Eu olhava para o Sr. Henrique e fiquei olhando para ele, né? Eu estava olhando para ele porque eu não conseguia ligar ele com nada. Nada. Eu não conseguia ligar. Eu estava tentando reconhecê-lo. Eu pensava, quem é esse homem? Eu nunca vi esse homem. a Priscila de hoje. E aí ele começou a fazer aquilo comigo. Aí sim, eu fui associando, mas mesmo assim eu não conseguia sentir nada. Nada por ele. Ele era uma folha em branco para mim hoje. Ele é uma folha em branco. Eu não conheço ele. Eu não conheço esse Henrique sabe bem grosso. Eu? Eu não conheço. quem conviveu com ele foi a minha persona social do passado, não eu. Ele é um estranho para mim. Ele é uma incógnita. Então, eu pensava assim, eu nunca vi esse homem na minha vida. Aí eu fui ligando, né? Ah, tá, barbudo, fazendo equilíbrio, me olhando desse jeito. Ah, eu fui ligando. Só pode ser meu primeiro sem ser elector. Só pode ser ele, né? Sim, eu fui associando. Mas de sentimento não sentiado. Absolutamente nada por ele. Ele é uma folha em branco para mim hoje. Eu não sinto nada por ele. Realmente nada. Ele é um estranho para mim. Estranho. O que eu senti foi assim, efeito borboleta. É uma pessoa, é uma sensação de que você conhece uma pessoa de outra vida. Foi isso. Quando eu vi ele, era como se eu conhecesse ele de outra vida. Mais ou menos isso. Uma sensação muito estranha. Uma ligação forte, assim, né? Mas de outra vida. Não dessa. Não minha hoje. É, é mais ou menos isso. Foi uma sensação muito estranha. Realmente. É, realmente. Muito forte, né? Uma ligação forte. mas ele é uma folha em branco para mim, tá? Não senti nada por ele. Eu não consegui ligar ele. Sentir raiva, aquela coisa lá. Não senti. Absolutamente nada do que ela sentia, né? No passado. Nada. Eu fiquei muito feliz de não sentir raiva por ele, tá? Realmente. Ainda bem que eu me livrei. Ainda bem que eu me livrei disso. Ainda bem. Gente, aqui, ó. 32 minutos e 40 segundos. 2,44 km. Metros. Tchau. Tchau. Obrigado.